Música Menor, fala um número pra mim, você tá bonito pra caralho, tio Número 5 Você é ligeiro, né Menor? Você acha que eu não sei o que é seu número, esse aí? Fala um número pra mim, nega, por favor Mas é contado, pode pedir dele, aí que vai demorar pra caralho Número 5 e número 13 Atena Chega pra cá Barulhos pra Atena aí lá dentro E Medina Chega pra cá o Medina Vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Levanta a mão geral Levanta a mão geral Vem no ô primeiro Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 Batalha dos estudantes Invadir na cena Tudo que vai voltar Menos a morena Batalha dos estudantes Invadir na cena Tudo que vai voltar Menos a morena Cê dá falha Truta cê não é morena Eu te mato Você mora na batalha Cê falou de punch que rica Rima processa Cê rima os cara falha Que caralho de rima é essa Tranquilo Mas não tendo nenhuma Se acostuma Fazendo freestyle Num tô leve igual pluma Tranquilo Rimando meu mano mandando Freestyle e vou acelerando Cê sabe parceiro que eu chego rimando Os cara do lado Tô até com a condona que eu chego rimando Negar cê não dá Vem de elevada Vem de elevada Mano tô sem limite neta Fiz a medina e zica Sempre se complica quando bate Diferente comigo Você sabe que eu já sigo Matando inimigo Vem de elevada E você morre até pedindo Bagulho Cê mano tô louco Não vai me cortar Não vai me cortar Não vai me cortar Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Você é sufista prateado Só que cê é freguês Que pra mim ganhar Tem que ser você e mais três Eu não entendi nada Por isso que eu faço rap aqui com levada Mas sabe que eu tô na batalha só pra te matar Mandou um speed flow O crau que colou O cante também vai colar Me arrimar aqui só pra te abacalhar Sabe que eu não avacalho Mano eu não sou morena Sabe que eu te estraçalho Sabe que no rap eu dou trabalho Parceiro eu sou pretinha Morena é um caralho Do sempre Terceiro 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 Jockeyон E o que é que tá com o carro? Caralho! É pra travar! Basta trigo! Caralho! E papai joquem porro! Caralho! E ae, agora é bater de volta pra mesa, família! Quatro vezes de carro! Quatro vezes de carro! Troca-digo pra regalão! Quem começa? Quem começa? Medina começa! Atena termina! Posso puxar? Pra trás, pra trás, pra trás! Vamos jogar uma vibe da hora e é assim, ó! E nessa vibe, nessa vibe vem! E a direita que eu respeito é só dar a escada rolante! O que vocês querem ver? Sangre! A direita que eu respeito é só dar a escada rolante! O que vocês querem ver? Sangre! Tranquilo aí! Tipo o Quarteto Fantástico! Você se acostuma! Lá tem o Coisa! Cê rima! Coisa nenhuma! Tranquilo! Que eu faço um freestyle que é predador! É que cê tá dando uns tiros! Será que ela esticou? Eu não estiquei! Mas sabe que no freestyle e aqui eu sempre sou sensei! Porque eu vou te matar! Esse é o decreto! Não sei se tu é Udi! Que eu sei que tu tá dando tempo! Aê! 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 Ela falou que é sensei! A rimaçona! O peito dela não é DJ, mas parece uma azeitona! Aê! 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 Eu não sou feia, sabe que se eu vou te rimar, mano, e tu vai dar uma peia. Eu posso até travar, sabe como é que é? Meu peito é igual meu livro, vai ficar por muito tempo em pé. A rima sona, com 50 anos de idade, o peito no chão é a vovó sona. É aí. Bota pro meu dia, cê. Eu sei, eu sei. Mano, eu não tô entendendo nada, você não faz direito. Você chega na batalha pra falar de peito. Sabe que o rap é consistente. Eu sei que o peitinho é pequeno, mas eu vou bater de frente. Barulhos pra essa batalha, família. Aê, família, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Medina faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra Atena. Atena, próxima fase, nitidamente, parabéns, Medina. Vamos, 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 vamos. Caralho. Bravo.